Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia de fazer faxina na minha cozinha Então eu trouxe vocês pra limpar comigo, o que vocês acham? Vou dar uma limpada no sugar, na parede, essa parede aqui Sempre, por mais que o sugar trabalhe, sempre que eu cozinho eu coloco ele Mas mesmo assim a gordura acaba mudando, eu passo o paninho, mas hoje é o dia de fazer aquela limpezinha a fundo Vou limpar os armários também, vou limpar as gavetas Desculpa aí, vou limpar essas gavetas aqui de baixo Vou deixar minha cozinha um pouquinho mais fofa, a minha cozinha é bem básica, ela não tem nada fofo Não tem nada fofo Lindo, gente, eu juro que eu acho linda aquelas cozinhas cheias de coisas, sabe? Mas não tem, até porque a cozinha já tem pouco espaço, então eu não tenho vontade de colocar mais coisa na minha cozinha Porque senão a gente nem vai poder entrar na cozinha Porque a cozinha é assim, ó Acabou! Já a televisãozinha, esse imóvel aqui Esse aqui em realidade, gente, era do quarto da Nathalie, quando eu morava na outra casa E eu coloquei aqui na cozinha, porque a cozinha tem pouco armário, né? Então eu fiz uma adaptação, ele é um complemento do meu armário Até que não cabem todas as coisas, tem coisa por ali Ó, água, bagunça, controle da televisão Sempre fica lá a luzinha, né? Aqui tem um pouquinho de louça, pouca coisa Porque é a louça do café da manhã E eu cheguei, eu não almocei hoje Tava com vontade não Comi melancia de almoço Almoço e queijo Nada mais Mas eu comi muito queijo, né? Pra falar a verdade Então, já vamos começar limpando aqui o meu sugar Eu vou tirar essas coisas daqui Ó, fica um monte de gordura aí Vou colocar de molho na água quente Ó, aqui O bom daqui é que a água já sai quente, sabe? Você gira pra um lado a água quente Você gira pra um lado a água quente Esperando esquentar Colocar água quente Eu vou colocar um produto que é Tira gordura Não sei como é que chama Tira gordura Tira gordura Que é ótimo, gente É muito bom Sai tudo mesmo a gordura Ó, a água tá demorando pra esquentar Eu coloco na água quente Eu aprendi isso no canal Detalhes da Minha Casa Antes eu não me dava com a água quente Mas a água quente te ajuda a tirar gordura Ó, já tá esquentando a água Coloca aqui pra deixar de molho E enquanto eu vou lavar isso daqui Com sabão Buxinha e sabão Então, vou começar já Pegar a buxinha A buxinha tá... Ui, a água já tá queimando Já, ó Já vai queimando a água A buxinha tá um pouco velha, gente Mas... Depois eu troco Ó, eu lavo assim, gente Liga assim Sabão é tudo na vida, né? Ó, ali em cima É um pouco manchado Eu tinha que comprar Um produto específico pra enox Mas não comprei ainda Até porque é um pouco caro Sabe, esses produtos de enox? É muito bonito, gente Mas é um pouco caro Pra manter E tal Eu prefiro, pra falar a verdade Eu prefiro tudo branco, né? Mas isso eu acho que não tem tudo branco Eu sempre vejo assim Agora, o que é geladeira O que mais? É, lava-louça Tudo branco Eu sou a favor do branco Porque é mais fácil de limpar Porque o enox mancha muito fácil E dá muito trabalho, tá? Aí eu pego o paninho O cúmulo Passo E agora eu vou limpar ali em cima, tá? E agora eu vou limpar ali em cima E agora eu vou limpar tan election E agora eu vou limpar aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto